Boas pessoal! Neste vídeo tutorial vou explicar como dar um jeito nas estradas, fazer assim uma estrada mais realista, melhorar um bocadito o terreno e como importar modelos do Asset Store da Uniti. A Uniti tem lá vários modelos, scripts, uma data de coisas para fazer download. A maioria, muitos deles são a pagar mas há lá muita coisa que é gratuito, quando é gratuito geralmente não tem a qualidade nem tanta coisa como tem a pagar. Mas há lá coisas que até são baratas e isso. Então vamos deixar aqui a Casa da Risca Verde, a Casa do Sporting, por uns tempos. O que a gente aprendeu na Casa Verde foi abrir e fechar a porta, fazer a animação da porta com um botão de clico, fazer essa animação funcionar, neste caso abrir e fechar a porta e tocar o som do seu movimento e também as lâmpadas lá dentro de acender a luz e apagar. Então eu vou para aqui, para esta zona. Primeiro tudo, vou fazer com que não se veja aqui as árvores, clicar aqui neste botão, clicar terra-in, aqui e o mar já não se está a ver. Pronto. Sim, acho que é um bocadito mais rápido. Então, eu tinha feito a estrada que passava por aqui, eu já estive a dar aqui um jeitinho. Isto era tudo liso, como está ali em baixo e agora já está mais parecido com o ser uma estrada. Então eu vou dar aqui um jeitinho e pintar também. Isto, clica aqui, terra-in, levantar aqui, esta parte. Vou levantando aqui aos poucos deste lado. Mexer aqui, senão é muito rápido levantar o terreno. Clicar também aqui para não se ver o fogo. Isto convém que não tenha nada a carregar quando a gente faz isto. O lag. Isto é lag a tudo. Então há quarta-feira que andam aí os antivírus, as atualizações. Se o lag é tão grande, bem mexer nos terrenos é mentira. Quando é para suavizar, convém aumentar aqui a opacidade. Às contas é que a gente vinha a pé, por aqui. Isto é um caminho tradicional, tipo caminho de cabras. Carregar aqui nas setas de direção. Aqui convém baixar um bocadinho. Clico shift sem largar. Agora se o avisar, isto tem que ser aos poucos. Faz conta que a gente chegava aqui ao cimo. Agora pintar aqui isto um bocadinho melhor. Vou adicionar uma textura que eu já tinha, eu digo textura, select, já começa a ter aqui muita textura. Vê uma terra esta. Terra 1 e terra 2. Terra cinzenta. Eu vou usar esta. Escala. Addict. Escala. Aqui a textura cinzenta. Isto aqui dá a entender que o caminho, se houvesse um caminho era mais ou menos por aqui. e não tanto aqui à ponta. É na parte mais baixa. Por ali dá para aqui uma ligeira curva. Depois outra curva aqui assim. Suavizar. Suavizar. Pintar. Pintar. Deixa eu mexer outra vez aqui. Se eu quiser misturar, agora vou pintar aqui estas bordas aqui. Verde. Faz conta que aqui. Isto não é bem o real, mas... Opacidade mais, menos. Escolhi esta textura. Um bocadinho mais opaco. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Vamos clicar aqui no player, que às vezes é verde, clicar aqui no misto, top, em 2D, clicar aqui, agarro o player e mete mais ou menos aqui, agora play. O caminho é mais ou menos assim, tem que mexer na velocidade do player que eu estive aí a mexer. Ali a estrada está mal inclinada lá no fundo, depois a gente tem que ajustar. Agora só clicar aqui. DRAW. Há árvores no meio do caminho. Clicamos aqui. Clicamos numa qualquer. Neste caso é só para apagar SHIFT. Vou solter aqui esta. Uma ali. Estará a colar. SHIFT para apagar. SHIFT para apagar. FPS controller. Vou meter aqui 7 e 10. Eu tinha mudado isto. Save. A estrada também está um bocadinho larga demais acho. depois têm que levantar aqui, por exemplo, levantar um bocadinho mais aqui esta zona. Podem fazer aqui uns releves também assim. Aqui assim. Tirar. Depois em relação ao player, isto foge. Pecaria do lag. Em relação ao player, a estrada está muito larga. Tem que se fazer com um. Esta pode ficar assim, faz conta que era mais larga aqui. Nem se vê a seta. Pacto menos. Estou a levantar o botão esquerdo do rato. X. FI. 2. 5. 6. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 8. na ponta é mais levantado. Também posso fazer aqui o seguinte da cena das árvores que é o draw distance. Depois alisam aqui um bocadito nas pontas. Pois é, a strata está muito larga, ela tem que ser mais estreitinha. Então aqui do 3, 3 distance, está a 2.000, portanto vai meter menos. Assim, já não alega, já não. Mas continua a mesma? Paciência. Mas não, não vamos. A 2.000, portanto vai ter um bocadito. A 2.000, portanto vai ter um bocadito do trigo. A 2.000, portanto vai ter The Assim mais estreitinho, fica melhor acho que é assim. Depois chegou o tempo de fazer isto tudo, mesmo a estrada toda. Agora vamos buscar umas pedras para meter aqui. Windows... Deve ser aqui. Connect... Acho que não, mas pronto. Ele está a conectar, mas não é isto. Devia estar aqui, fora um... Bom, não está, não sabem organizar as coisas. Já está mesmo aqui, a Set Store. Deve estar noutro sítio, mas eu não estou com paciência para ir lá. Tentar ver onde é que é. Unity... Entrou aqui em Unity. Isto parece-se uma bicicleta a andar. A Set Store. Estão a ver... À quarta-feira é em todo lado. Fazem de maneira... Em todo lado está os antivírus e atualizações do Windows. Tudo, pronto. Fica net, fica tudo atrasado. A Set Store. Agora... Escrever aqui... Box. Aqui o Prince... Meter no Free. Free... Aqui umas rochas fichas, talvez... Estas, não? Estas... Parece ser ficha... Estas... Em fbx... Então a gente... Aqui com o Unity aberto... Aqui, com o Unity aberto... Clicamos... Aqui... As vezes ele pede aqui a senha, o meu já está ligado, pronto, não pede, então é só clicar Import e ele vai meter na pasta Assets, deve criar outra pasta assim, Rock, então clica aqui, Import, esperar um bocadito, está a importar, já está aqui, clica em Import, Ali o NITI tem cenas que dá para comprar e não é muito caro, se quiserem fazer um jogo com até multiplayer e de FPS, sei lá o que, estilo Counter Strike ou qualquer coisa a rodar, está tudo aqui e não é muito caro, dá para fazer essas cenas, Mas se quiserem modelos, quer fazer um jogo de aventura, survival, há aqui, compram casas, compram tudo já construído em 3D, pois é só meter, desta maneira assim, importar para dentro do jogo. Se quiserem uma coisa mesmo vossa, uma casa de determinada maneira, ou objetos de determinada maneira para o vosso jogo, aí já se tem que construir. Mas há coisas que é, todos os jogos têm, têm cadeiras, têm mesas, têm cadeiras, é tudo igual, isso quase não é preciso a gente perder trabalho a construir, só tipo uma casa típica, ou uma igreja, ou um veículo, ou uma coisa assim. Pronto, já fiz o download, então ficou nesta pasta, as rochas. Eu vou fechar aqui, a casa verde, minimizar, apagar esta porcaria que está sempre a criar estas câmaras, do Water, Delete, aqui, aqui, Shift sem largar, Delete, agora apagou tudo mesmo. Espero que não tenha apagado aí, mais outra coisa qualquer, não interessa. Se calhar, se eu for assim, Sense. Pronto, agora, File, Save. Só vou fazer aqui uma pauta. Pronto, até agora, o jogo só tem, recapitulando aqui, só tem um, um player, minimiza lá, um sol, uma terra, um mar, o vento, e a casa verde. Só tem isto. Mesmo só com isto, já, já dá para fazer aí uma brincadeira, de um jogo. Se repararem, com aqueles botões ali, já dava para fazer isso, era preciso, era ter imaginação. Prontos, mas agora estamos aqui, vamos clicar aqui, em, os modelos que a gente importou lá, do Asset Store da loja. Clicamos aqui, foliagem, vamos para Rocks. Rocks, Load, o Load é, é tipo, eu meto aqui uma rocha, quando estou perto dela, vejo a nítida. Se eu andar, tipo, 300 metros, para trás, estou a 300 metros dela, já vejo ela com poucos pormenores. Se andar, tipo, um quilómetro, vejo só uma imagem, dessa, uma imagem 2D, dessa, dessa roja. Então, este sistema, assim, é fixe para não, carregar, com FPS, os jogos. Então, cliquei aqui, em Load, puxar para aqui, isto é chamado, Perfibs, pronto, ele tem assim, clicar aqui, escalo, meto a rocha, do tamanho que eu quero, puxo mais para lá, para cá, então, o Load é assim, ele está no Load 0, a gente também pode fazer, depois, modelos, ali a Casa Verde, pode fazer o mesmo sistema. Quando ele passar para aqui, vê outro tipo de modelo, que já não tem tantos pormenores, a não ser que ele não tenha feito isso. Ah, fez. Por exemplo, se estiver aqui, estou a ver este modelo, o mais nítido possível. Assim que ele entrar aqui, vai a mostrar outra imagem. Já mostrou. Mesmo assim, acho que a gente pode configurar aqui. Por exemplo, assim. já está no Load 2, devia estar no Load 3. Será que eu vou puxar para aqui? assim já está na imagem 2D. Olha ali o modelo, a mudar. Assim, tem menos, assim já tem mais polígonos, nota-se aqui, se eu andar para trás, já tem menos, tem menos, mas, quando eu tiver a esta distância, aparece uma imagem 2D. e quase. Pronto. Então, a gente põe aqui as rochas, se quiser. Esta não a mostra. Sei lá, esta é a banda pequenina. Esta é só uma pedra. Isto é o Calhas. Aqui a textura é que, as rochas são todas pretas, mas dá para mexer nisso depois. Também dá para aumentar assim, para os lados, se a gente quiser. Por acaso, está bem configurada aqui a colisão, côncava. Não é convexa. E então, em vez de estar a usar a colisão, com milhares, centenas de polígonos, só está a usar aqui, a parte externa. Está fixe. Estas rochas são fixe. Haja quem faça coisas fixe. As texturas é que... Também podem rodar, se quiserem. Ele está aqui com a colisão. Colisão são estas... Isto como é rochas rodondas, colisão são estas... esferas verdes, que estão aqui. Então, experimentar. File, Save. Existe várias maneiras, também que se podia meter as rochas. Também depois, lá mais para a frente, posso fazer isso. Carreguei aqui num botão... Tentei salvar o jogo. Só ver aqui a colisão. Sim. Isto já faz as coisas serem mais reais. Prontos. Não é tão vial, é ver uma árvore nascer no meio de uma rocha. Isto era um milagre. Ou esta assim também. Só se alguém quiser fazer um jogo fora do normal surrealista. Aqui as texturas. Aqui... Rocks. Source. Em Source, deve vir os modelos, pois. Tem aqui os modelos. Porque estes modelos, depois foi criado os... chamado Perfebs, ok? Que é este, que usa o sistema de load, mais longe ou mais perto. Ou este não. Ele se diz ali no load, é porque não deve de usar. Pois não tem nada, é só o modelo em si, com as colisões, que aparece aqui. Este tem boé. E aqui é que está. Os modelos não podem apagar isto, porque senão, acho que os Perfebs desaparecem. Acho eu, não sei. E aqui está as texturas, que são usadas. então, esta deve ser... Mas eu tenho que saber onde é que estão os materiais. Ah, materiais. Estão aqui. Pois ele usa isto. Clicar aqui assim. Ah, está muito escuro. O normal da textura é mais ou menos... É assim. É assim. Especular color. Deixa-me estar assim. Se depois quiserem a textura mais clarinha, tinham que ir mesmo lá à textura e mudá-la. Podem mudar a cor. Para mudar... Para se acharem que aquela textura é muito escura mesmo, tem que ir... Sorces, texturas... É esta textura. Tem que... Ah, abrem-na. PNG. Não sei qual é o programa que vocês têm para abrir. Mas ela está um bocadinho tudo diferente. Ela usa transparência. Tinha que abrir com outro programa. Não sei se ela é... Tipo em TIL. Acho que sim. Se calhar até dá para meter outro tipo de textura de rocha. Pronto. Clicar play. Está fixe. Agora, clicar aqui. Clicar aqui. Painting. Não. Aqui. Vegetação. Clicar edit. Edit. Grasse texto. Grasse. Pode ser esta que ainda não sei. Deixa-me ver como é que ela é. Addict. Não deve ser muito diferente da outra. Opaco. Menos opaco. Pensava que fosse umas com umas folhinhas. Será que é igual à outra quase. Pois é. Depois tenho que ver umas folhinhas aí à maneira. Geralmente existe. Relva. Sim. Mas à volta. Mesmo no sítio das pedras mesmo. Que é onde escorre a água. Não existe. Geralmente existe assim folhagem. Assim à volta. Mas ali não. Não. Então a gente vai brincar aqui um bocadito. Depois tenho que alterar aqui os valores e fazer duplicar este. Meter com outra cor e outro tamanho. Por exemplo, eu agora se for buscar o mesmo. Edit. Vou buscar o mesmo. Eu vou é editá-lo. Agora clico nele. Edit details. Edit. Vou dar aqui um bocadito a cor. Vai ficar com uma relva. Não tem nada a ver. Dois. Três. Dois. Três. Aumenta aí um bocado. Esta é diferente. Depois ali mudam é os nomes para saber que esta é diferente. E geralmente ao pé das pedras, como não há vegetação, a gente faz assim. Estou a fazer isto tudo à pressa. Quase sem pormenores nenhum. Pronto. Já está mais normal. Só mudar aqui, depois fazer isto tudo, por todo lado, para a beira da estrada. Às vezes, por exemplo, se houvesse aqui uns ossos, velha grandes, tipo uns chifres. No meio destas, fica bem, tipo, na cena da natureza, com o céu azul, as nuvens brancas. Ver, assim, cenas malucas em metal, tudo fogo urgente, tudo coisa. Parece do outro mundo. Preciso, é depois de ter imaginação. E inventar. Fazer de maneira que as pessoas, quando estão a jogar, querem ver uma cena diferente. Se calhar um sítio que, quando eram crianças, passaram no meio das terras, e que hoje em adulto já não se lembravam disso. E parece que vocês construíram uma coisa que bateu mesmo lá naquela tecla do cérebro. Se conseguirem fazer isso, conseguem puxar a atenção das pessoas. Para o vosso trabalho. Tá. Até à próxima. Não se esqueçam disto. Não posso gravar ali o... Há uma cena que é o Spotify Free. Fazem o download. Depois escrevem Portugal Pinto Tinto. Escrevem aqui assim, Sérgio. E hoje são as bandas todas que estão aqui, que são Beda Loucas. Vou clicar aqui, Alcalhas. Qual foi? Capitães da Areia, o Verão Eterno dos... Capitães da Areia, o Verão Eterno dos... Um ano pra já que é A dryda pouquinho ímã. O Verão Eterno dos... Levão Eterno dos... Obrigado.